As duas equipes aí conseguiram as classificações para as finais, acho que foram o mérito deles e a gente continuar trabalhando aqui e esquecer eles, vamos ficar torcendo contra aí para que eles possam perder essas finais. É complicado falar o que deve mudar, mas eu acho que o nosso grupo tem que se fechar mais, acho que a mentalidade tem que também mudar um pouco, para todo mundo trabalhar unido, entrar dentro de campo todo mundo unido, todo mundo correndo juntos para que a gente possa conseguir a vitória. Não adianta um correr e outro ficar um pouco mais relaxado, acho que todo mundo tem que entrar no mesmo ritmo para que a gente possa conseguir as vitórias.